Oi, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra fazer uma brincadeira muito legal, que a gente fazia muito na infância, né, Felipe? Exatamente. Polícia e ladrão, né, Rafa? Só que vai valer um prêmio aí, hein? Vai valer um prêmio. E olha só, nós temos aqui a prisão, né? A prisão vai ser aqui? Vai ser aqui. Essa daqui é a prisão. Quem for preso vai ter que ficar aqui. E esse lugar aqui dá medo. Dá medo mesmo. Ainda mais que tá à noite, né? É isso aí. Nós te esperamos pra fazer esse vídeo à noite pra ser mais épico ainda, né, Rafa? E como vocês podem ver, o Luiz tá de polícia e eu aqui tô de ladrão. De ladra. De ladra. A Ju também tá de ladra. Estefane de ladra. Meu pai é policial. Capitão. Minha mãe também. E como vocês já sabem, a polícia vai correr atrás do ladrão. O objetivo é pegar, colocar todo mundo aqui dentro. E o nosso objetivo é fugir da polícia. Cada rodada vai ser de três minutos. Ou seja, os policiais têm três minutos pra prender todos os ladrões. Se não conseguirmos, os ladrões vêm sem a rodada, né? É isso aí. Não sei. Vamos fazendo e vamos vendo, né, gente? Então já deixa o seu like aí embaixo. Qual a nossa meta? A nossa meta é 90 mil likes, porque esse vídeo é muito legal. Então capricha no like. Eu sei que você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, então se inscreve agora pra não perder nadinha, né, Rafa? É isso aí. Se inscreve pra ser um fã de carteirinha. Vem fazer parte dessa galera. Três, dois, um. Se inscreveu? Acho que não. Foi muito rápido. Dá mais tempo. Três, dois, um. Se inscreveu agora? Será que foi? Eu acho que já deu tempo agora. Agora já deu. Já deu, né? Se inscreve aí se você não conseguiu se inscrever ainda. E vamos logo começar esse vídeo, né, Rafa? Se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Bom, a primeira rodada, hein? A primeira rodada não pode subir pro segundo andar, né? Você viu? Já valeu o segundo andar em alguma rodada? Vai, depois vai. Vai ser a casa toda ou só o segundo andar? Ah, a gente vai vendo. A gente vai vendo. Agora é a casa toda. Até o segundo andar? Menos o segundo andar. Menos o segundo andar. Vamos, bora, bora. Vamos lá, galera. Vamos começar. Nós vamos ter 30 segundos pra correr. Quem tá com o cronômetro? Depois vocês vão ter três minutos pra pegar a gente, né? Três minutos. O caça e pet, se tocar, a pessoa pode ser presa? Não. É trocar a pessoa. A pessoa toca na outra pessoa. Eu tô curiosa. Eu tô curiosa. É, vai ser mais fácil, né? Três, dois, um. Valendo! Gente, eu não sei se a melhor técnica é me esconder, eu acho. Gente. Gente, vale se esconder. Vale se... Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ó, agora, vamos, já tá valendo. Vai, 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 vai. A Juca, vai pro cinema, hein? Com certeza eles vão me procurar aqui. Cadê? Vou pelo escuro. Eita. Gabriela, só tem um tempo. Vou ser o primeiro a prender... Ah, ah lá, ali, o banheiro, ó. No banheiro, já tem gente no banheiro. Pode ver, Felipe. Tem ninguém, não. Não tem ninguém. Ela é uma batilha. Ela é fingindo... Cadê ela? Vê no cinema, mãe, vê no cinema. Não, nós foram pra lá. Cadê? Será que só tá indo o banheiro? Ai, 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 caiu. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Nossa, meu Deus. Não consegui me chegar. Não, 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 não consegui me chegar. Ai, tu nem caí, filho. Não caí, meu Deus. Eu tô na escada aqui. Eu caí, eu caí. Eu caí. Meu Deus. Aí, cerra. Cerra, tá preta, vem. Vem. Eu entrei na casa do Face Gente, deixa eu falar uma coisa Eu tive essa ideia Aí eu tava aqui achando que tava lá em cima Que ninguém ia tocar em mim E agora? Alguém vai ter que ficar aqui tomando conta? Foi assim pra cadeia, aleatório, né? Não, eu fui, porque A gente tem que te levar, pô Não, a gente tem que te pegar Vai, quem vai ficar aqui com ela, mãe? Eu, eu vou ficar Eu acho que eu vi a Ju entrando ali na casinha Vamos, 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 vai acabar o tempo Essa eu dou uma dica, dica errada Vê se elas vão sair pela janela, vê, vê Pela janela? É Meu Deus! Vem, tá preso Prendi a rafa Vai, vem, ajuda Que susto Vai, pai Ele tava um susto também Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não sei, vai, vai, vai A cara dele foi muito boa Tá presa A Stephanie foi presa? Foi, ela tava na escada querendo subir pro segundo andar Eu vi, mas eu achei que você tinha conseguido Não Você tava ainda? Eu tava na caminha Como vocês foram lá pra frente Como que eu fui aparecer aqui na casinha? Tá correndo Gente, fui e pega É, vocês viram o susto que o Luiz levou Porque eu não tava esperando que eles estivessem ali atrás da porta E agora eu tô pensando aqui Como eu vou fugir dessa cadeia? Será que ela tá aqui? Acabou o tempo Acabou o tempo Acabou o tempo? Acabou É, acabou o tempo É, acabou o tempo É, acabou o tempo Acabou o tempo Vocês ganharam, então É, vocês não conseguiram prender todo mundo É, cadê a Ju? É, Ju Ju aparece Ganhamos Acabou Acabou Gente, o tempo acabou e eu consegui fugir Você, você não leva a sorrir Olha só Eu tive essas bolhas, depois achei que tivesse dentro da casinha Gente Eu corri muito Mas foi pra onde? Essa não vou falar Meu Deus, gente, eu tô muito cansada Eu dei a minha vida pra conseguir fugir dos policiais Caraca, eu caí Vocês viram caindo? Não Eu tava tão desesperada Eu escorreguei Eu olhava pra trás Eu saí correndo Eu bati o joelho Olha o joelho dele Eu só consegui escutar o Luiz gritando Mas eu não entendi nada Não, eu tomei um susto também Eu saí correndo muito desesperada Eu acho que eu consegui filmar o Felipe caindo Eu acho Eu escutei o do... Gente, vamos... Para! O Luiz apareceu do meu lado no banner E aí eu saí correndo junto com a Rafa Bom, galera, vamos pra segunda rodada E vamos continuar aqui no andar de baixo Vamos lá Eu e a Stephanie fomos presas Mas espero não ser presas nessa próxima rodada Até agora, então, vocês estão ganhando? Sim Por quê? 1 a 0 Graças a Ju Representou 3, 2, 1 Valendo! Olha, Frippert Estou usando estrada Isso é muita adrenalina Gente, eles estão vendo Vai, vai, tá valendo Vai, vai, tá valendo Vai, vai, vai Vai por aqui, vai pelo canto Vai, rápido, rápido Tempo Meu Deus Sai! 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 A Sandra! A Sandra tá em vinho Soco! 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 Sai! Sai! Ai, que difícil! É difícil! Ai, que difícil! Pega, pai, pega! Pega a Rafa! Sai! Que difícil! Sai! Vai, bate! Meu Deus Vou pegar! Vou pegar! É isso! Caraca, ela correu muito! Ela correu muito! Peguei! Pai! Meu Deus Não tava morrendo! Não, vem! Tá presa! Não, eu tô com a tarota! Vai, sai! Vai, Ju, pode! Vai, Ju, pode! Vai, rápido! Tá presa! Cadê, Ju? Vai, procura! Procura! Ju! 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 Ju… Ju! Ju! Pai, apoiar! Pai! Pai! Pai dela! Ela mesma! Pai o amor! Não! Pai! Pai... Pai, você está fazendo isso! O que você está dizendo, gente? Você é o melhor eu tenho o meu amigo e você está fazendo Você fica mesmo com o teu lado? Não, eu ia entrar naquela parte. Você ia entrar na casa? Não pode? Pode entrar na casa? Pode entrar no cinema. Eu achava que não podia entrar na casa, gente. Tá empatado. Então essa é a rodada de desempate. A última rodada, galera, deixa o like aí. Tô correndo muito. Então essa eu vou aumentar um pouco o tempo, hein. Ah, não. 3 minutos. A gente vai ter que correr mais ainda, filhinha. 3 minutos. A gente vai ter que correr mais ainda. Valeu, Du! Ela já tem 30 segundos pra se fazer. Já arrumaram a estratégia. Isso é a estratégia dela, Zo. Eu não sei pra onde eu vou, caramba. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou entrar em casa. Eu não sabia que podia. e eu ia ter que correr mais ainda. Caramba! Caramba! Estúdio. Não. Uma ideia... Eu acho que vai ficar lá. Vou sair. Está presa! Está presa! Vem logo! Não, não. Vem logo! Por que? Vai levanta! Bora, levanta que eu tenho tempo. Revanta, eu vou puxar. Ai, ai meu cabelo. Aqui, Pai, pega ela aqui. Vem, leva ela, leva ela. Vem rápido. Aqui, você está recusando, Felipe. Aqui, Felipe, você está me atacando. Eu vou atacar, Chilton. Eu vou atacar. Está preso. Pega ela, Felipe. Não vai, eu vou atrás dela. Não, não, Pai, segura. Não leva a rafa. Vem, quem quer pegar? Vem logo, você está preso. Já te peguei. Ju. Ju. Peguei. Que raiva. Que raiva. Peguei, Felipe. Só falta a Ju. Só falta a Ju. Ju, não se pega, Ju. Não se pega. Cadê a Ju? Cadê a Ju? Cadê a Ju, meu Deus? Gente, eu tinha uma estratégia perfeita. a Ju. Está presa. Está presa. Peguei. Que raiva. Vai, vai. Leva, leva. Vem, esperta. Vem, esperta. O que é, Felipe? Caramba. 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 Caraca, essa planta. Essa planta do mal. Caramba, Felipe, está passando o tempo, Felipe. Cadê a Ju, meu Deus? Cadê ela? Ele sumiu. Paracaba. Puto. Porque peguei. Seu capítulo. Caber mundo. Caramba. Cana. Por favor. Cadê-la. Pode botar ligar. Cadê a Ju? Pode botar ligar. Não sei. Caёт da Galinha. processiva wijeririririririririririririririririririririr. Não sei não. ется de limgrado. Vai. a gente assumiu sumiu não acabou o tempo nos vinguei galera arrasou eu não vou falar o meu segredo eu passei pelo banheiro pela sala não tinha ninguém eu estava atrás da porta do banheiro a sondra passou por mim eu também estava o mundo passou por mim o banheiro da piscina eu queria fazer uma rodada extra não aguento mais todo mundo morreu então as presidiaras ganharam a verdade já ganharam deixa o like aí qual é a nossa meta rafa noventa mil likes se vocês baterem a meta de faz a parte 2 valendo lá em cima valendo tudo e o prêmio qual vocês escolhem compras na internet comenta aqui embaixo que vocês querem a parte 2 porque a gente faz a gente troca né na próxima eu vou ser ladrão eu vou correr muito vocês nunca vão pegar é verdade vamos ver galera deixa muito like comenta aqui embaixo se inscreve no canal gente é isso aí galera um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma